Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, sabe aquele dia que a gente está com preguiça de fazer bolo, cuca, qualquer coisa do tipo? Então vamos preparar um bolinho de chuva de banana, muito fácil de fazer, fica super gostoso e você prepara ele no instantinho. Então já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma receita, deixa um joinha no meu vídeo e vamos começar a preparar esse bolinho. E para essa receita vou usar duas bananas, eu estou usando a banana prata. E agora eu vou amassá-la bem aqui com o garfo, é bom que a banana esteja madura, que daí ela fica mais gostosa. Então a gente amassa bem. Eu já amassei aqui bem a banana e agora a gente vai bater os ovos com o açúcar. Vou deixá-la aqui de lado e vou acrescentar aqui dois ovos e meia xícara de chá de açúcar. Eu vou misturar um pouco só para o ovo quebrar com o açúcar, não precisa bater muito não. Misturou aqui um pouquinho, acrescenta uma xícara de chá de leite. Só vou misturar. E já vou acrescentar duas xícaras de chá de farinha de trigo. Agora a gente só mistura aqui. Até a farinha incorporar toda na massa e não ficar nem uma pelotinha de farinha. A massa já está bem lisa, bem homogênea. Vou colocar aqui a banana que a gente amassou. Vou acrescentar aqui também meia colher de chá de canela em pó. Agora só vou misturar bem. E já vou colocar o fermento. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. E agora a gente só mistura para esse fermento incorporar. E olha aqui, a massa está pronta. Ela fica nessa textura aqui, ela não pode ficar uma massa muito mole nem muito dura. E agora a gente vai fritar esses bolinhos. E para fritar o bolinho de chuva o óleo não pode estar muito quente, senão ele vai fritar muito rápido e vai ficar cru por dentro. Então na hora que você começar a preparar a massa, você já pode colocar o óleo para aquecer e a gente já vai ver se ele está no ponto certo. E agora para fritar os bolinhos a gente faz com duas colheres. Com uma colher você pega um pouco da massa e você coloca ele aqui na panela com o óleo quente. Pega a massa e coloca aqui. E como vocês estão vendo, o óleo não está muito quente e conforme ele for fritando, ele mesmo vai se virando dentro da panela. Esse bolinho é bem fácil de fazer, aquelas receitas bem práticas, bem fáceis e agrada a todo mundo. Como vocês podem ver, o bolinho já está ficando bem dourado. Eu vou só deixar ele fritar mais um pouco para ele cozinhar bem por dentro, para ele não ficar cru. E como vocês podem ver, o fogo sempre está de médio para baixo. E aqui essa minha primeira leva já está frita, como vocês podem ver. Ele fica bem dourado, bem redondinho. Agora eu vou passar isso aqui para um prato para escorrer. E agora enquanto esse bolinho ainda está quente, eu vou passar ele aqui no açúcar e na canela. É bom que você passe enquanto ele está quente, porque assim ele gruda o açúcar. Depois que ele está frio, ele não pega tanto açúcar. Você põe açúcar e canela a gosto, não tem uma medida exata, você coloca conforme você gosta. E agora eu vou continuar fritando aqui todos os bolinhos. Daqui a pouco eu volto com todos prontos e vou abrir um para mostrar para vocês. E já fritei todos os meus bolinhos de chuva e essa receita rendeu 30 bolinhos. Agora eu vou abrir um para vocês verem. E olha como eles estão bonitos, bem redondinho, bem dourado. E agora vamos ver por dentro. Olha só, bem assado, bem cozido, não tem nem um pouquinho de massa crua. Bem gostoso mesmo, esse bolinho é perfeito. E eu espero muito que vocês tenham gostado da minha receita de hoje. Se você fizer aí na sua casa, tira uma foto, posta lá no Instagram e marca no meu canal. Mas antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma receita, deixar um joinha no meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Espero vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.